Acidente na SC-108, na divisa entre Blumenay e Maçananduba, mobiliza polícia militar rodoviária, bombeiros voluntários da cidade, inclusive um veículo da prefeitura de Maçananduba está no local, auxiliando no recolhimento dos três veículos que se envolveram nesse acidente. Um caminhão Scania, que está ao fundo sendo movido, foi o mais prejudicado, que realmente pegou fogo, cujo motorista morreu no local, o Gilberto Krieger, de 26 anos. Outro caminhão, que também se envolveu no acidente, um caminhão Mercedes-Benz, e o terceiro veículo, outro caminhão de uma transportadora, que também se envolveu na colisão. Trânsito fechado nos dois sentidos, o que dificulta, impede, na verdade, a passagem tanto de Blumenay como de Maçananduba. Diretamente da SC-108, fala o repórter Gabriel Vieira.